Aquilo que eu acho é que isto tem muito a ver com a democratização do acesso. E isso foi uma coisa que nós nunca tivemos. Ou seja, aquilo que permitiu, por exemplo, se tu pensares bem na internet do ponto de vista de marcas, há dois grandes grupos. Tu tens o grupo dos marketplaces, dos aglomeradores, dos continentes da vida, e depois tens outro grupo que pela primeira vez na história daquilo que é o comércio de séculos, as marcas têm a oportunidade de comunicar diretamente com a sua tribo, com a sua comunidade. E essa democratização que a internet veio trazer é aquilo que na realidade no mundo do conteúdo e dos mídias está a acontecer. Eu, por exemplo, eu para ter a escala do negócio que se calhar tenho neste momento, sem a internet, eu iria ter que recorrer a estes meios que filtravam o quê? A atenção. Eles dominavam a atenção. Eles queixam-se do Facebook. O Facebook faz aquilo que eles faziam há uns anos atrás. Isto é tão linear quanto isto. Eu passo a ter a TV, como é que eu tinha que fazer? Tenho que pagar. Eu passo a ter uma telenovela, como é que tenho que fazer? Tenho que pagar. E é pagar 10 mil euros, 15 mil euros, 100 mil euros. Que projeto, bebé, é que tem a oportunidade de o fazer? Não tem. Tem que utilizar soluções alternativas. E aquilo que eles ainda não perceberam foi, que eles já perceberam, não é? E que estão a tentar contrariar, mas não se trata de contrariar. Não podes vencer junto até eles. E muitas marcas começaram a trabalhar isso muito bem, como eu estava a dar o exemplo da TVI, que começa a adaptar o conteúdo, a tentar trazer gerações mais novas para a televisão. Eu tenho amigos da minha geração que já nos ouvia a falar da televisão há muito tempo. E dizem assim, depois de jantar ao domingo nós vemos a TVI. Eles ainda não perceberam da genialidade, das outras marcas da genialidade que estão por aqui. Não é só o Ricardo Aruz de Pereira. O Ricardo Aruz de Pereira traz um grupo, um espectro de pessoas. As bombas da fofinha deviam estar na televisão. O Batagos devia estar na televisão. Porquê? São nichos, são tribos que estão ali. E não se trata de, eles nunca vão ter uma pessoa que traga a tribo inteira. Não. Têm que trazer pequenos grupos para conseguir começar a penetrar naquilo que é o mídia. Porque eu acho que o mídia não é errado em si. Ou seja, a televisão não é errada. Sempre resultou durante os anos todos. Não é o registro que está errado. A forma como eles estão a tentar cativar as gerações mais novas é que está errado. E eu acho que tem muito a ver com... Eles até agora perceberam que para a geração mais velha o pessimismo vem dia. Eu odeio televisão não é pelo conteúdo. É porque é só pessimismo. E então eu desligo das notícias e eu tenho uma vida feliz. Que me desligue das notícias. Se não é só greves, é só desastres, é só... E isso acrescenta valor àquilo que é o meu dia-a-dia? Não. É importante eu saber que isso acontece e ter essa consciência. Mas uma coisa é consciência e outra coisa é viver nesta bolha. E enquanto que isso resultava para um público-alvo mais velho, o que é que resulta para um público-alvo mais novo? Uma pessoa vê um YouTube de um público-alvo mais novo e o negativo ali não é o espectro da comunicação que eles falam. Eles pegaram no vídeo na altura do... Eu penso que é o Barque. Já não sei qual foi aquele YouTuber português que é muito famoso. Que fez aquele vídeo sobre a questão da normativa. Assim, o Want. Por causa da questão da normativa. Isso foi o único vídeo negativo que ele tem no canal todo. Negativo, porque não é negativo, é a opinião dele, não é? Mas é o único vídeo que tem um caráter pejorativo, que a internet vai acabar, no todo o espectro. Ele não ficou com sucesso por causa daquele vídeo. Ele ficou com sucesso por causa de todo o outro conteúdo, que é um conteúdo positivo. Podemos julgar a forma como aquele conteúdo, ou o grau de complexidade do conteúdo dele, não interessa. Ele conseguiu ter ali uma audiência que se interessa por aquilo. E se as pessoas se interessam por aquilo, e não estamos a falar de 100 pessoas, estamos a falar de milhões de pessoas. Se elas se interessam por aquilo, o que é que eu posso fazer? Vou obrigar todas essas pessoas a consumir outro tipo de conteúdo? Não. Naturalmente, eles vão evoluindo a complexidade do conteúdo. Eu lancei o canal do YouTube e eu sei que o meu conteúdo não é de gestão fácil. Mas eu também não quero que isso seja. É para outro tipo de geração. Nós temos que adequar àquilo que queremos comunicar e as pessoas que estão dispostas para receber. Não, 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 não E aí